Ouvintes da Rádio Claretiana FM, você também que nos acompanha neste canal, manhã de sábado, hoje é 30 de abril, estamos aqui na Praça Central, ao lado do Santuário Bom Jesus da Cana Verde, o prefeito Juninho Gaspar, que traz uma boa notícia aos batataenses. Prefeito, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje é uma manhã muito importante para a nossa cidade, nós aproveitamos já essa manhã, que foi a manhã que nós nos concentramos aqui na Praça da Matriz, junto com o Tiro de Guerra, com a nossa equipe de vetores, com a equipe da Vigilância Sanitária, com toda a equipe da saúde, para poder fazer um mutirão de combate à dengue. Hoje foi um dia importante para isso, de conscientização, para orientar as pessoas, para visitar os bairros da cidade, para fazer com que a gente tenha essa conscientização sobre a questão da dengue do nosso município. Além disso, nós aproveitamos a oportunidade para fazer a entrega de novos veículos, da renovação, esse programa, esse planejamento que nós temos de renovação da frota do nosso município. E hoje são duas viaturas para a guarda municipal, duas viaturas para poder fazer a ronda rural do nosso município. Nós temos quase 7 mil pessoas que moram na zona rural de Batatais. Então, essas viaturas vão trazer mais tranquilidade, mais segurança para toda essa população. Além também de auxiliar na área urbana do nosso município também. Essas viaturas são uma solicitação da administração municipal junto ao governo do estado de São Paulo. E esse programa teve também o auxílio do deputado federal Baleia Rossi e também do deputado estadual Léo Oliveira, além dos vereadores Vladimir e do vereador Rastelli. Outra grande e importante conquista para a nossa cidade é entrega pela primeira vez no nosso município de um caminhão pipa zero quilômetro. O ano passado nós sofremos muito com o maior incêndio, a maior seca da história no município de Batatais. Nós não tínhamos equipamentos adequados e através do nosso planejamento de gestão, de saneamento da gestão da questão financeira e econômica do município, nós fizemos a aquisição desse veículo em parceria com a delegada Graciela, deputada estadual. Uma emenda de 250 mil reais, mais 250 mil reais dos cofres da prefeitura municipal, do cidadão batataense, para que a gente possa investir em segurança, combater incêndios, principalmente nos momentos de seca que vem chegando nos próximos meses. Prefeito, quando se fala em recursos, qual o total aqui em recursos nessas viaturas, nesses veículos? São aproximadamente um milhão de reais investidos em novos equipamentos, novas viaturas do nosso município. Nos próximos dias nós também receberemos mais um caminhão pipa zero quilômetro, mais um caminhão basculante, mais também uma patrulha rural, agrícola rural, trator, plantadeira, roçadeira, equipamentos para poder auxiliar o homem do campo, pequeno, a agricultura familiar. Então, são investimentos e parcerias do governo do estado com o município de Batatais, com recursos próprios da administração também em contrapartida, para que a gente possa melhorar a prestação de serviço para o nosso cidadão. Nós anunciamos essa semana no rádio também, no nosso canal, sobre o Poupa Tempo, que será ali na antiga Bavé, um local estratégico, prefeito. E ontem foi a confirmação, pode passar mais detalhes? Olha, Rodrigo, nós temos aí um trabalho muito árduo em relação ao Poupa Tempo. Desde o ano de 2020, nós estamos trabalhando para trazer o Poupa Tempo para Batatais, independente de mandato, de eleição e de campanha política. Mas o objetivo é fazer com que o serviço mais bem avaliado do governo do estado de São Paulo, que presta serviço de excelência para a população, que é o Poupa Tempo, nós tenhamos ele em Batatais para prestar esse serviço com qualidade, com eficiência e com excelência para a população batataense. Depois de muito trabalho, nós tínhamos a ideia de poder entregar para a população como um presente no dia do aniversário da cidade, mas infelizmente as tratativas anteriores que nós tivemos no último momento, a gente não conseguiu efetivar o local, mesmo com o layout pronto, nós tivemos que começar do zero, fizemos um novo layout, fizemos novas tratativas e conquistamos um novo local para poder instalar o Poupa Tempo e também o Corpo de Bombeiros. Eu costumo dizer o seguinte, existem dois grupos de pessoas, os que somente criticam, os que falam e os que produzem e os que realizam. Nós estamos nesse grupo, os que sonham, produzem e realizam. O programa Poupa Tempo tem 30 anos. Há 30 anos o governo do estado tem o programa Poupa Tempo e a nossa administração, em pouco mais, pouco menos, de um ano e seis meses nós vamos entregar para a população batataense, um Poupa Tempo moderno, que presta serviço público com excelência e qualidade para a nossa população. Além disso, a instituição Corpo de Bombeiros Militares do estado de São Paulo tem 142 anos de história. Data na Câmara Municipal de Batatais, pedidos de vereadores e pedidos da população batataense, é desde a década de 70, década de 80, que fosse instalado um Corpo de Bombeiros no município de Batatais. O Corpo de Bombeiros é uma instituição que tem 142 anos de história. A nossa administração, em pouco mais de um ano e seis meses, vai também instalar o Corpo de Bombeiros no nosso município para prestar serviço de excelência e cuidar da nossa população do jeito que ela merece. E a população agora fica ansiosa. Já tem uma previsão, prefeito? Olha, nós já... Os proprietários já começaram a fazer as adequações do prédio, né? É um trabalho que vai demorar cerca de 60 dias. Nós temos mais o período de implementação, aí, de 30, 45 dias. Eu acredito que, dentre 90 a 120 dias, nós estaremos preparados, aptos, para poder fazer a inauguração, tanto do Poupa Tempo, como também do Corpo de Bombeiros, para poder entregar para a população batataense esses dois serviços de excelência, que serão serviços que vão marcar a história da nossa cidade. Aí, pessoal, uma pauta bastante intensa hoje. Várias informações sendo ofertadas hoje pelo prefeito Júnior Gaspar aqui na Praça Central. Prefeito, nós agradecemos as informações. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos da Claretiana, a todos que participam da história de Batatais e contribuem levando boa informação para toda a nossa população e para toda a nossa região. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pela parceria de sempre. Vocês estão sempre presentes nos grandes momentos da nossa cidade. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claretiana FM.